Hora da participação do telespectador aqui no Jornal da Alterosa. Veja a denúncia do Milton José Moreira do bairro Caixara, em BH. Numa esquina da rua Belmiro Braga, o que mais se vê são carros abandonados. Aqui se encontram vários carros, carros destruídos, carros batidos, carros sem condições de uso, provavelmente com documentação irregular. Lá tem um espaço de carros que realmente poderiam estar aqui estacionando, com documentação devidamente indígena, que tem cinco carros. Normalmente, aqui ficam estacionados seis, sete carros. Isso aí pode, na época de chuva, causar também problemas com relação à dengue, proliferação do mosquito. Desde já eu agradeço. Segundo a BH Trans, se o veículo estiver abandonado em condição de infração de trânsito, como estacionamento irregular ou obstruindo vias, ele poderá ser rebocado. No entanto, se não estiver em situação irregular, poderá ser removido somente se não constar do cadastro do DETRAN. E você aí de casa pode fazer como Milton, mande a sua bronca ou sugestão de reportagem para o WhatsApp do Jornal da Alterosa. O número é 8814-1360, código 31 aqui de BH. Se quiser, pode falar também com o nosso atendimento, 3237-6085, ou ainda pelo meu Twitter, Ana Cris Pimenta. Se quiser, pode falar também com o nosso atendimento,